Aí eu, realmente, tive um momento que eu achei que eu ia quebrar, falei, não vai dar certo. A Biltin, ela tá há quanto tempo no mercado? Então, lancei em 2009. Então, 12 anos. 12 anos. Perdão, 12 anos. 12 anos no mercado. Esse é um negócio, esse negócio cresceu na pandemia? Como é que foi a pandemia pra Biltin? Então, esse negócio, eu indo, em alguns anos atrás, eu vendi uma participação pra um banco, né? Porque aquilo que eu tava te contando, eu sei que o negócio era maior do que eu. Hoje em dia, eu acho que eu errei um pouco. Acho que eu devia ter confiado um pouco mais no meu taco, né? Mas eu sempre sou daquela pessoa, assim, que acha que não. E aí, eu falei, ah, eu vou pôr um parceiro grande, né? Que possa me ajudar a fazer isso acontecer no mundo inteiro. Porque se eu não puser esse negócio no mundo inteiro, eu sou a primeira, daqui a pouco vai ter um monte de gente copiando. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Aí, eu já tinha ido pra Londres, já tinha explodido em todos os blogs do mundo inteiro, esse negócio tava bombando. E saia em todas as páginas das revistas nas sessões de beleza, como produto de beleza. Olha que louco. E era uma bebida. Então, foi uma coisa bastante transformadora mesmo no mercado. E aí, eu fiz uma sociedade com esse banco, que entrou em 40% no negócio, mas esse banco tinha uma rede de farmácia. Aí, veio uma história triste com essa história de lavar jato e todas essas coisas que aconteceram. Acabou que eu tive que terminar essa sociedade com eles. Foi um fim traumático que quase me quebrou. Aí, eu realmente tive um momento que eu achei que eu ia quebrar. Eu falei, não vai dar certo. Foi bem difícil. Mas, por sorte, eu tinha um pouco de dinheiro guardado, porque eu fui guardando dinheiro na vida. Então, eles acharam que eles iam me quebrar, não conseguiram. Eu saí de lá e levei alguns anos pagando todos os problemas que eles deixaram pra trás. E... E aí, chegou uma hora e eu falei, bom, então agora, o que eu faço? Eu tinha saído de todos os meus 18 mil pontos de venda, tinha saído de todo lugar. A empresa ficou parada, porque ficou numa briga societária há uns dois anos. E a empresa só ficou parada nesse tempo. Então, quando eu peguei a empresa de volta, eram só as marcas dos produtos que não tinham uma venda. Tinha um produto vendendo. E aí, agora, eu volto como, né? Volto aonde? Volto de que jeito? E nesse período que eu fiquei parada, foi quando começou a entrar as genés da vida e outras marcas copiando outros produtos. Só que as outras marcas que copiaram outros produtos, o chocolate, copiaram a bala e tal, mas essas empresas foram éticas, copiaram o produto, mas não copiaram o nome. Então, tudo bem, faz parte da vida, né? E aí, eu falei, e agora? Já tem concorrente entrando no mercado, eu não tenho distribuição, tenho pouco dinheiro, porque eu tinha me descapitalizado bastante. E como é que eu vou fazer? Aí, eu falho... Não tinha uma empresa com margem? Eu não tinha uma empresa com margem, estava parada. Estava parada. Falei, bom, e agora eu faço o quê? Aí, eu falei, quer saber, eu vou para o digital, porque era um mercado atual começando, esse. E é só que eu não entendia nada de digital e ninguém entendia nada de digital no Brasil. Era um negócio muito novo. Aí, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso na Califórnia, comecei a estudar sobre esse mercado e passei um ano estudando. Porque eu falei, se eu tenho que entender desse negócio para poder entrar, e assim, eu não entendo. Aí, fui, fiz vários congressos, vários cursos e tal. E aí, eu falei, bom, vou entrar no digital, contatei uma agência, comecei a tentar fazer o negócio no digital, mas essa agência não tinha experiência em produto físico, só produto de curso e tal. Aí, aquele negócio não estava dando certo, eu fiquei apanhando. Falei, bom, vou por aqui, pus um pouco no e-commerce. Aí, o negócio começou a funcionar no e-commerce. Aí, começou a crescer no e-commerce, foi andando e tal. Aí, veio a pandemia. Eu falei, quer saber? É hora de dar renda extra para as pessoas. Eu vou fazer esse negócio virar venda direto. Porque as mulheres precisam de uma oportunidade de renda extra. Naquele momento, eu trabalhei muito para ajudar os salões de beleza, as clínicas de estética. Porque, por acaso, elas ficaram fora de todos os parâmetros. O governo esqueceu, na prefeitura e o estado, de colocar nas fases. Então, não tinha fase para o cabeleiro voltar. Então, eu não tinha nem cabeleiro, nem nada, mas eu me doía com essa história, porque fecharam 20 mil salões. 45 mil mulheres tinham sido mandadas embora no terceiro mês de pandemia. Eu falei, socorro, preciso resolver, ajudar isso de alguma forma. Aí, de alguma forma, eu fui parar na associação de shampoo, de cosméticos, de não sei o que tal, de salão de beleza, não sei o que. E fui na prefeitura e comecei lá para ver como é que ia ser os parâmetros para voltar essas clínicas e esses salões. E aí, quanto mais eu ia lá, mais eu via a necessidade dessas mulheres terem uma renda extra. Eu falei, é por aí que nós vamos. E aí, criei uma... uma venda, uma empresa de venda direta, que é o que está bombando hoje. Estou mudando até o meu escritório a semana que vem. Olha isso, cara. E aí, fizemos uma coisa que aí veio o Empreender Liberta. Então, o Empreender Liberta, na verdade, ele é um grande guarda-chuva que nasceu durante a pandemia. Quando as pessoas começam a falar mal para mim da pandemia, eu falo, pensa bem, todo mundo tem uma história boa para contar desse momento de pandemia. Todo mundo. E eu desafio aqui, todo mundo está nos ouvindo, porque todo mundo tem uma história boa para contar da pandemia. Então, esse momento foi o momento que eu criei o Empreender Liberta, que é esse movimento de empreendedorismo para as mulheres empreenderem, terem a sua independência financeira, a sua liberdade e tal, que o Paraisópolis Amil, e lá o programa Amil é uma das plataformas, a educação empreendedora é uma das plataformas, o negócio da Biltinho para a venda direta em uma das plataformas. Então, tudo isso está embaixo do guarda-chuva do Empreender Liberta, que nasceu durante a pandemia. Que incrível, Cris.